Olá a todos, eu sou Gustavo Ramoni, NCSoft, olha aqui a minha cara, olha bem pra minha cara, vamos pro vídeo porque só falar não vai dar XP e não vai passar minha indignação, bora! Como prometido, a NCSoft finalmente lançou o evento de Halloween e as pessoas estão felizes, correto? Achou errado, otário? Nem tanto assim, pelo menos eu não tô, o evento de Halloween era pra ter saído no dia 23 de outubro, se eu não me engano, mas como ele tava com erros e saiu o evento das Orianas Coins, eles até decidiram fazer ali uma ramuflada, botar alguns itens de Halloween pra tu comprar durante esse evento das Orianas Coins, pra quando lançarem o evento mesmo as coisas estarem bem redondinhas. Então chegou quarta-feira, a maravilhosa atualização, que tava todo mundo esperando, com um evento de Halloween acontecendo, afinal de contas eles ficaram adiando durante 4 semanas quase né, pra botar essa atualização. Porra nenhuma, o jogo veio com uma série de erros depois dessa atualização, ele já tinha erro de textura, tu não podia colocar o jogo no máximo, que ele fica horrível. Aí depois dessa atualização, tu não consegue nem colocar no semi-máximo, vai, não é o low. Demoraram 3 semanas pra eles piorarem o que já tava cagado. Impressionante. Tudo bem, tudo bem, mas isso aí no final deu tudo certo. Não é assim exatamente o baita erro, é um erro de textura que deixava o jogo um pouco mais agradável no gráfico, vai. Deixava mais bonitinho o acabamento das texturas. Não é? Sei lá, NC Soft né? Eles vão lá e colocam dentro da cidade um NPC que dá buff de Might, Shield, aqueles buffezinhos de profeta, tá ligado? NC Soft, pega esse NPC e enfia no rabo, caralho! Qualquer perrapado hoje em dia no servidor tem seu próprio profeta, cara. Porra, tu quer fazer alguma coisa com um buffezinho de primeira job quase? Aonde isso, meu irmão? Aí o GM entrou ontem, aí ele deve ter ficado com remorso, que a atualização ficou cagada. Ele deu buff aí de 8 horas pra galera, não sei o que mais que, não é? Mas a gente já sabe, ficou zoado o evento, sim! E antes que você, haters, já comece a dizer, ai, mas só fala mal. Olha só, eu sempre defendi o Classic NA. Mas se tu demorar 4 semanas pra subir uma atualização e subir ela mais cagada do que ela já tava antes, Se isso não é prova, Giggs caso, que a NC Soft tem com L2, olha, é um passo pra que, né, ela atire assim, ó, diga, ó, é com vocês e que se for, por mais que demorasse, cara, e ó que lá no Classic Club demorava pra caralho, por mais que lá tivesse demora, por mais que lá tivessem problemas, que muitas vezes nem era culpa da staff, era culpa dos players, lá nunca que ia subir um evento com esse tipo de erro, cara, jamais, ainda mais atualização. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. A gente entende que os eventos não são lá essas grandes coisas, mas uma coisa eu não vou perdoar. Eles fizeram esse evento de Halloween sem incluir a roupinha do Halloween. Eu aceito tudo, cara. Eu aceito jogo bugado. Eu aceito bot. Eu aceito auto hunt. Eu aceito spot level 40 dropar muita adena e spot 76 mais não. Agora, uma coisa eu não vou admitir. É que vocês torcem pro Palmeiras e nós pro América. É vocês lançarem um evento de Halloween e eu não consegui pegar a minha roupinha, caralho. Eu acho isso um ultraje. É um descaso total. Eles até colocaram, que nem eu falei, lá pra dar uma camuflada, os itens que tu consegue comprar com o Oriana's Coins, que dropa nesse evento das Oriana's. Mas é um buffzinho que dura 20 minutos e a roupinha que tem pra vender é por 15 dias só. Eu quero a minha roupa vitalícia, caralho. Porra, ano passado, quando a gente entrou no servidor, teve o mesmo evento que o Halloween e eles liberaram a roupinha. Quase ninguém conseguiu comprar. Aí agora que a gente tá bem estabelecido, pode comprar. Podia botar horrível de caro. Paga o olho da cara, mas tem a sua roupinha. Gustavo Ramone tem a roupinha? Não tem. E assim, gente, eu não tô falando que o Classic NA é ruim, tá? O servidor norte-americano aqui, ele é muito bom, cara. Eu falando mal, assim, do evento, parecendo massivo, dizendo que a morte do L2 já aconteceu e que NCSoft só tá ajudando os high levels, ninguém falou lá, não tem nada a ver. Eu gosto de jogar aqui ainda. Eu só tô revoltado porque eu não vou ter minha roupinha, cara. Porra, eu só queria minha roupinha. NCSoft, me dá a roupinha, cara. Me dá a roupinha, eu fico feliz, cara. Era a única coisa que eu queria, eu tô pedindo muito, não tô. É só uma roupinha, caraca. É pedir muito uma roupinha, gente? Não é. O ponto tá pra vender lá a roupinha por 10kk, 20kk, que fosse. Bota lá, o Gustavo Ramone ia juntar, caraca. Eu não ia tá tão revoltado, entendeu? É só me dar os itenzinhos. Eu comprei a capinha de vocês, eu não gostei como é que ela ficou no meu char, eu já tirei lá nas configurações, ela não tá aparecendo, mas eu tô usando. Custa me dar a roupinha, caralho. Era só isso que eu queria, cara. Mais nada, era só uma roupinha. Poxa, era pedir muito, cara. Fecha na proxasca logo, antes que eu durma, antes que eu fique puto, antes que eu chore. Obrigado a presença nesse vídeo ao Tupac, que tá aqui do meu lado. Ele parece que tá muito bem equipado e muito bem bonito. Não se esqueça de mostrar esse vídeo, dar curtir, compartilhar, aquela papagaiada toda de sempre. E deixa aqui embaixo... Sai, boi. E deixa aqui embaixo se tu concorda com a sua opinião, se tu não concorda, e fala mal da NCSoft. Tá ok? Fui! Esse evento tem até uns dias em que a XP é dobrada e drop de adrena é drop... É do... O drop de adrena... O drop de adrena é dobra... Eu não consigo falar.